E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Por que tô tão de boa? Eu tô aqui em casa e mano, tá um calor, tá muito bom. Eu tava com muita saudade desse tempo, desse tempo assim que chuvisca e para, desse tempo que faz calor, faz frio, mas ao mesmo tempo tá calor. Olha isso, olha a chuvinha que tá hoje, olha isso. E também, não é só o tempo que tá meio chuvoso, aconteceu uma coisa aqui com a Z1000. Isso mesmo, aconteceu um negócio com a minha moto nova, aconteceu o que vocês vão entender aqui, o que que eu quero mostrar pra vocês que aconteceu nela. Vocês estão vendo? O que que aconteceu? Olha o que que aconteceu. O que aconteceu foi que eu cheguei com ela ontem, eu dei um rolê e esqueci a chave ligada. E só hoje eu fui pegar e mexer na moto, e na hora que eu fui mexer, a moto não tinha bateria nenhuma. Você viu o que que aconteceu? Ficou sem bateria a moto, filho. É, o negócio ali deu ruim, meu amigo, deu ruim, Jack. E o que eu fiz foi o seguinte, eu tirei a bateria da Z1000 e levei um mecânico que tem aqui perto de casa pra pedir pra dar uma carga. E agora eu preciso ir lá pra buscar. Isso aí já faz mais ou menos umas 3 horas por aí, então eu acho que a bateria já carregou e a Z1000 já pode voltar a funcionar de novo. Dessa vez foi culpa minha, a bateria realmente não ia aguentar ficar todo esse tempo ligado, tipo desde ontem até hoje, com a chave ligada, o farol ligado, a moto não aguenta. E aí, meu irmão, o negócio descarrega mesmo. A XJ tá aqui, a XJ tá sempre com o live e com a XJ a única coisa que eu quero fazer logo, logo é dar um toque aqui, ó, na cor das rodas e na cor aqui, ó, do manete, do retrovisor, do guidão e de repente até nessa faixinha vermelha aqui, ó, do lado dos 6. O que que foi, curioso? O que que você quer aqui? Você vai vir aqui e sondar, né, o que que eu tô fazendo, né? Hã? Toda vez que eu tô gravando, você pega e vem aqui. Eu acho que dá pra fazer um negócio bem legal na XJ ali. E outro assunto, galera, muita gente tá me perguntando aí sobre a troca do carro. Eu mudei de ideia e agora o negócio é o seguinte. Vamos fazer aqui com 8 milhões de inscritos, 8 milhões, eu vou trocar meu carro por outro carro. Isso mesmo, eu vou vender o Audi e vou trocar por outro carro. Eu pensei em trocar de moto, mas a Z1000, galera, eu mal peguei a Z1000. Tem muito pouco tempo que eu peguei a Z1000. O documento dela no meu nome ainda nem chegou aqui pelo DETRAN. Então, vai vendo, faz muito pouco tempo mesmo que eu peguei a Z1000. Então, eu acho que deve ser legal a gente pegar e trocar de carro, hein, mano? O que que vocês acham? Eu acho que em 8 milhões eu vou trocar de carro. Eu acho que eu vou deixar a moto pra gente trocar em 9 milhões de inscritos. O que que vocês acham? Hã? Hã? Comenta aí abaixo o que que vocês acham. Pega. Ih, o cachorro é treinado, filho. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa, vamos ali ver se a bateria da Z1000 já tá carregada pra gente colocar aqui de novo e dar partida e dar um rolê com a nossa moto nova, né? Porque a moto nova não pode ficar parada. Será que agora zerou? Pegou carga, né? Será que agora a Z1000zona liga? Agora liga, né? Velho, esquecer a chave ligada da noite pro dia é tenso, hein? Saiu mesmo pra conseguir fazer isso aí. Que ideia, né? Tirada ali agora, vou colocar lá na moto que agora a Z1000zona vai ligar de novo, meu amigo. A Z1000zona tinha parado de funcionar, até a chave tudo. Zoado, hein, mano? Zoado. Nunca mais eu deixo a chave ligada da noite pro dia. É sério, não façam isso em casa. Bom, então, vamos voltar lá. Vamos ver se o negócio aqui vai funcionar ou não, né? Bom, gente. Tô colocando aqui já a bateria. E vamos ver se esse negócio aqui vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Tô apertando aqui, ó. Tem que apertar esses cabinhos. Tem esse outro aqui também, que tem que encaixar aqui. É, tem que encaixar ele aqui. Bom, a bateria tá apertada. Carga foi feita. Vamos ver agora se a moto vai ligar. A chave tá aqui. Vamos dar partida. Ai, ai, ai. Ligou, irmão. Aí sim. Aleluia. Vamos dar uma partidinha nela. Agora, vamos deixar esquentar um pouco, né? Vamos deixar ela esquentada, porque ela tá parada desde ontem. E com a queda da bateria, vamos deixar a bateria dar uma carga, né? Bom, enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E tá chegando super rápido. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar a nossa moto e vamos dar uma volta. Eu quero trocar uma ideia com vocês na moto. Por quê? Porque aqui na moto eu consigo falar de tudo, tá ligado? E, mano, eu tô muito cabreiro aí com uma história que eu tô, tipo, meio sentido por causa da trollagem, né, mano? A gente trollou a nossa amiga com flores pedindo ela em namoro. E ela parece que, tipo, gostou da ideia. Só que daí a gente revelou que era trollagem. E teve um pessoal aí que acabou, tipo, não aprovando muito bem a ideia, né? Tem um pessoal que falou, pô, Mike, você devia ter namorado com ela. E aí que tá, sabe? É... entra aquela cruel dúvida, né, gente? Que é isso mesmo que eu quero falar com vocês. Vocês acham que, tipo, o que daria certo é namorar a amiga, entendeu? Devo namorar a minha amiga e perder a amizade depois aí por causa de namoro? Mas eu não sei não, hein, gente. Não sei não, não sei não. Mano, tá uns pinguinhos aqui. Não sei se na cidade de vocês também tá. Comenta aí abaixo se na cidade de vocês também tá chovendo. Vocês viram que no grau aqui tá tendo, né? Chamei no grau, fi. Quem gostou da moto, rapaziada? Essa moto. E lembrando aí que eu vou mudar, né, a meta. Em 8 milhões a gente vai trocar de carro. Não vai ser mais de moto, tá ligado? Vai ser de carro. E eu quero ver se eu consigo pegar um carro assim bem legal, mano. Eu tô vendendo aí o Audi. Eu acho que eu vou conseguir vender ele. Porque meu Audi tá top, né, mano? Tá filé. E então já, tipo, já meio que tem até comprador pra ele. Eu acho que eu vou vender meu Audi e vou procurar um carro novo, galera. Isso aí logo, logo eu vou avisar pra vocês se der certo mesmo, entendeu? Já tô tentando providenciar antes de atingir a meta. Por quê? Porque senão depois dá B.O., tá ligado? Depois chega na meta. E aí até vender, até fazer isso, fazer aquilo. Aí dá ruim, entendeu? Então, mano, já tô agilizando. A gente tem que deixar ela só o cana ainda, mano. Muita gente tá pedindo pra deixar ela só o cana. E eu tô naquela cruel dúvida, aquele bagulho assim, né, mano? Se realmente, tipo, vale a pena deixar as emilzonas só o cana. Vai fazer um negócio berrar mesmo, tá ligado? Não sei se vale a pena deixar ela só o cana. Porque do jeito que tá aqui já tá com um barulho muito bonito. Muito bonito mesmo, galera. Sério. É um barulho, tipo assim, muito lindo, mano. É um berro, assim, fenomenal. Tá um negócio assim louco, um negócio doido mesmo. E ela se acelera, ela vem, ó. Ó, viu? Viu o jeito que chamou no grau? É, vocês viram que a gente já puxou ali. Nós já tá conseguindo chamar no grau e levar ainda no grau, hein? Ficando bom no negócio, ficando bom. Ficando bom. A carinha já virou. Ó, vocês viram, né? Mano, ela sobe, tipo, de uma vez, tá ligado? Ela sobe muito fácil, Z1000, mano. Comparado com a XJ, sobe muito fácil. Ó o corte. O viaduto é gostoso dar um corte, né? Chama, filho. Eita, pega. Calma aí. Cavalo louco, mano. O negócio se acelera, limpina mesmo. E ela vem. Tem que tomar cuidado, galera. Z1000, zona, chave. Chave, chave, chave. Ó. Reduzido esse negócio que não tem igual. Esse barulho, pelo amor de Deus, velho. Que barulho louco, mano. Que barulho doido. Aqui é o quê? 50? 60. 60. Ainda passei a 40. Ó, meu Deus do céu. Será que eu economizo pro próximo? Será que no próximo eu passar um pouquinho mais rápido o desconto? Desconto a nada, hein? Desconto a nada não, filho. Tá usando o Z1000 aqui já. Ainda pegou as manhas da bota mais ou menos. Só na hora que você dá uma tuxada assim, que ela vem de uma vez, né, mano? Ainda não pega muitas manhas ainda. Mas, tamo aprendendo. Tamo aprendendo. Do jeito que você... Bem? Vai. Vai. O louco de namorar é que você tem uma novinha na garuba, né? Pra chamar no grau junto com você. Mas, eu não sei. Caramba, caramba. Rapaziada, vocês me colocam em cada tipo de situação. Que é complicado, hein, mano? Vocês me colocam em uma situação que eu vou te contar. Caramba, tá gostosinho empinar ela, hein, velho. Tá uma delícia empinar essa moto, mano. Aqui é um curva, não dá. O motoca tá empinando muito top, tio. Cê é louco, mano. O negócio empina muito gostoso, velho. Quer ver? Vou dar uma chamadinha aqui. Outra. Mais uma. Tô vendo. Tem que tomar cuidado com o asfalto molhado, né? O asfalto aqui tá meio molhado. Com o asfalto muito molhado, tem que tomar cuidado. Porque a moto tem tanta força, que ela pega e sai de lado, tá ligado? Sai, mesmo. Ó, ó, ó. Puxou, ela vem. Ela vem, mesmo. Olha, vem de uma vez. De uma vez. Caramba, você é louco, tio. Aí, aí, aí. E sobe, hein, mano. Sobe facinho, velho. Mano, eu não sei se eu consegui tirar a dúvida de vocês a respeito. Mas eu acho que, tipo assim, que eu e minha amiga, a gente é bem amigo assim, a gente se ajuda aí no canal. E, de repente, galera, pedir ela em namoro, talvez não daria muito certo, não é mesmo? Já pensou se, tipo, ó, se uma dessas a gente para de conversar, não sei? Seria um negócio meio chato, né? E a gente já grava junto aí esse tempo aí. Sei que vocês gostam dos vídeos. E eu tenho bastante medo disso acabar, sabe? Bastante medo disso acabar. É complicado, mano, complicado. Por isso que eu fico na espreita. A gente comenta, é, mas é que vieram, não, 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 não. Sou profissional, pô, né? Toma cuidado, né? Tipo assim, não pode perder o controle da situação jamais, entendeu, gente? É bizarro. Ó, patinada que deu. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, caramba o dedo no like, que é muito importante. Arrebenta o like aí, galera. Vamos dar voadora no like, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nois. Valeu, uê. Vai! E até a próxima.